Amigos da Rede Globo, vamos ao tempo do Mineirão da Horizonte, Minas Gerais, tem capacidade de 60.144 pessoas, sempre a sua participação, mas capacidade de 60.144.000 pessoas, uma almeça de casa cheia, a torcida está entalimada, porque, afinal de contas, hoje é dia de Brasil e Argentina, Brasil e Argentina. É sempre um jogo diferencial, não tem vantagem de empate, não tem nada, torcedor privado, torcedor mineiro especial, principalmente aquele que estava presente no estádio, que está hoje aqui, aquele 7x1, não tem nada a ver com o jogo de hoje, é passado. É o jogo de um jogador, né? Ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor. É bom, ganhar da Argentina é melhor e esse jogo faz parte da história para qualquer um. Brasil é um grande clássico. Nós vamos seguir no protocolo, vamos à execução dos hinos nacionais, vamos ao... Brasil é bonito! Quando a torcida canta a catela, você está vendo, nós mostramos, aplaudindo ali o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem à direita dele o presidente da República, já é bom, só lá da esquerda, capitão do último título mundial, acabou no tempo da campeonato. Vamos lá para o campo, Brasil e a gente, é bom! Quando o canto ir na capela, está perto, eu acho que perto, está pegado. Quando essas 10 camisas entram no campo, o mundo do futebol para para assistir. Olha lá, Brasil, Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casimiro, Arthur, vamos fazer um, quatro, três, também não é brincadeira não, o time da Argentina. Vamos lá com o time da Argentina, olha só. Armani, goleiraço do River, Foix, Peçela, Otamendi, Itália... Brasil e a Argentina, Brasil e a Argentina, o governo é realmente diferente. A minha bola vai rolar, e eu volto a repetir. 90 minutos, ele está de volta. Aum! Turing! Vá! Vamos lá, bola do Mineral. Tem uma palavra da capacidade de 60 mil pessoas, está muito próximo. Se alguém não vê, é quem recebeu o ingresso de graça e não quis ver. Vai no Brasil na primeira tentativa de ataque. Aí a chance brasileira, a bola batida para o gol, estava paralisado. Estava valendo, mas nada, a mulher não perdeu. Deve ali a chance, mas já se desculpa. Casa grande. Eu tenho uma pina, a ideia na cabeça. Quando você chega em 2, 3 minutos e dá um susto no aniversário, no adversário, é sempre bom. É ótimo. Ele entrou na saída, ele entrou na saída de bola, mas esqueceu da bola. Acabou perdendo o Daniel. Que vontade! Nós vamos chegando aos 4 minutos. Lá de cruzamento, vem bola para a área. Galvão, o Otamendi acabou de dar uma entrada no seu companheiro de time, do Gabriel Jesus, ali no meio, que mostra exatamente do que é o Brasil, é o Otamendi. É o Henrique, o que passa a sua forma. O Gabriel vem já partindo. Calca nele! Os argentinos correm para cima do juiz. O Inmete a mão no cartão amarelo. Vem já mostra o cartão. E aí, vai! Argentina! Um, Argentina. Zero para o Brasil, aos 7 minutos. E a grande justiça, que é importante. A gente tornou o gol. Vai plantar algo. A gente vai botar a casa em ordem. E para emocionar o time brasileiro, é uma cena final. E em casa. Não deixa o cara jogar. Não deixa o cara jogar. Isso. Não deixa o cara jogar. Olha as... Epa! Varendes encarou o Felipe Coutinho. E empurrou no peito. Aí, Nadal. Está em cima dele. Corta. Tentou, bateu. Tocou na frente. O Felipe não veio buscar. Puta, Felipe. Joga. O Coutinho deu a caneta. Aí, o Otamendi veio e cortou. Não houve nada, senhor. Não houve nada, senhor. Daniel Alves. Abriu o bolinho. Não mete para o gol. Ele deu o pisado. E empate! Primeira bola do gol! Primeira bola do empate! Vamos! E o torcedor. 2, 3, 4, 5. 5, 6. Dá para partir. O Otamendi carregou o Otamendi errado. Partiu. Preferiu lançar na área. Saiquece! Partiu. Inscreva do músculo. Olha o Messi. O Otamendi jogando pelo meio. A tabela. Saber se vai ficar na falta. O tempo que vocês sabem o que vai vir. E tomar a carteira do Messi. Tirou o campeonato. Prozamento! O Otamendi jogando o Atlético do Atlético do Atlético do Atlético. Para o Atlético do 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 . 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 Vamos saber do bolo na área Bate para o outro, bate o bravo, bateu no centro Passei agora na casinha Onde é o Tite? Vamos saber Vamos ligar o espaço aí, ele tá tirando a canela Ficou falta do centro da canela, não deu tempo É, até porque teve espaço na casa pra ele jogar Ela encaixotada toda no meio da marcação Ela pegou a bola no estilo da característica dele pra fazer a jogada Então, tô pegando a bola Tem que pegar na bola, mas também Enquanto é o espaço no meio, antes de andar desse tipo Mas ele só tem que criar um espaço pra ele Tem que segurar essa Vou apontar o centro do campo A bola O centro do campo A bola A bola A bola Já vi essa seleção brasileira Já vi essa seleção brasileira Já vi essa seleção brasileira Já vi essa seleção Agora Não dá assim De cabeça baixa Sair de cabeça baixa Desse jeito Quando tem gente que vai buscar a bola Que pega a bola Que traga pra alguém Com cliente Que diga Que vale o que fazer Desse jeito Sair tricando assim Dessa forma A coisa fica muito complicada Porque precisa é muita raça É precisa é muita carna É precisa é muita vontade O que você tá perdendo Lá vem Cruzamento Vai bola pra ela Subiu Lá vem pela esquerda Cruzamento A Cunha Tocu 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 Muito Marcação Argentina Gil Bonito Gabriel Tocu na frente Tá Onde você tem todo o gol perdeu Pai Quintena Cinco Sinto Tocu 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.